Música O Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul é a nona unidade universitária da UFSM. O CESNORS foi criado em 2005 com o objetivo de promover a interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade e assim impulsionar o desenvolvimento da região norte do estado. O CESNORS iniciou suas atividades letivas no segundo semestre de 2006 e conta hoje com duas unidades, uma em Frederico Fesfalen e outra em Palmeira das Missões. Música A cidade de Frederico Fesfalen abriga os cursos de Agronomia, Comunicação Social Jornalismo, Comunicação Social Relações Públicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Sistemas de Informação. Já em Palmeira das Missões, a Universidade oferta os cursos de Administração, Bacharelado Diurno e Noturno, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Enfermagem, Nutrição e Zootecnia. O CESNORS conta com quatro grupos de pesquisa. Desenvolvimento Florestal e Ambiental, Mídia e Sociedade, o NAVE, que é o Núcleo de Análise de Variáveis na Economia Política das Comunicações, além do Grupo de Gerenciamento Ambiental e Manejo de Recursos Hídricos. Música Além dos grupos de pesquisa, o CESNORS também possui programas de ensino tutorial em Agronomia e Enfermagem. Música O CESNORS ainda recebe o curso de pós-graduação em Gestão de Organização Pública da Saúde, que é ofertado pelo Sistema de Ensino à Distância, o EAD. O programa forma profissionais especializados na administração de diferentes setores ligados à área da saúde. Música A outra pós-graduação do CESNORS é presencial e na área de Agronomia. O programa de pós-graduação em Agronomia, Agricultura e Ambiente, concentra seus estudos na melhoria da produção agrícola, de forma que afete o mínimo possível o meio ambiente. O centro também possui diversos órgãos suplementares. O gabinete de projetos, o núcleo de informática, bibliotecas setoriais, o núcleo de apoio pedagógico e a assessoria de comunicação. Música Esse é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul. Esse é o CESNORS. Música 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 Música